Não, não marquei peixe nenhum não É, mas aqui eu não tô conseguindo ver peixe nenhum Aqui em cima não tá aparecendo não Caraca, ele tá no barco O peixe, o peixe tava no barco Ele subiu no barco e me atacou, eu caí Volta aqui, não me deixa não Cadê você? O peixe me derrubou, o peixe subiu no barco e me derrubou Então, o peixe me derrubou Então, o peixe subiu e me derrubou E aí Então, o peixe subiu no barco e me derrubou Então, o peixe subiu no barco e me derrubou E aí E aí Então, o peixe subiu no barco e me derrubou Então, o peixe subiu no barco e me derrubou Então, o peixe subiu no barco e me derrubou